Olá pessoal, sintam-se cumprimentados, aqui é o Tony Angel, produtor musical, cantor e compositor. Hoje trago-vos mais uma dica de produção, mais uma dica de estilos musicais, agora a pedido, posso assim dizer, a pedido de um amigo, de um amigo de Tete, de nome Jesus Canxixe, ele pediu para que eu fizesse um tutorial, para que eu fizesse uma produção, uma amostragem de como fazer um estilo musical de Tete, afro, eu posso dizer que aquilo é afro, aquele estilo que o Puto Nelson tem feito, Puto Nelson, mas outros por aí, cantores de Tete tem desenvolvido um estilo musical que, de alguma forma, faz sucesso na zona centro, no seio das comunidades, lá dentro, nas zonas recóndidas, não é? Então, a pedido deste amigo, trouxe uma amostragem, um pedido, ele fez um pedido, não é? Para que, exatamente, aqui o Tony Angel pudesse mostrar mais uma dica, mais um conhecimento, sabem como é que é? Nós não paramos, porque, na verdade, este canal é um canal que visa mostrar estilos diferentes, estilos de Moçambique, estilos de Cabo Delgado, estilos de Pemba, estilos da Beira, estilos de Maputo, estilos de Tete, todas as províncias, e não só também, mas estilos musicais dos outros pontos do mundo, outros cantos do país, enfim, África, nós fazemos aqui o desafio de podermos tocar, mostrar para os outros, aqueles que querem aprender, como nós fazemos, como nós tocamos, então, eu não vou levar muito tempo, eu penso para que subscreva neste canal aqui, deixe seu like, partilhe, para que possa, na verdade, mostrar para os outros amigos, e não só, também dar um suporte básico, aquele abraço, fazer com que, na verdade, tenhamos aquela força de postar mais vídeos, vídeos, e mostrar mais criatividade, e neste canal aqui, então, deixe seu like, partilhe o vídeo, e subscreva neste canal aqui, para que não possa perder nenhum vídeo, porque esta semana, essa chuva de vídeo, de mostrar estilos, estilos, estilos musicais, como fazer um determinado estilo de música, não é? É, exatamente, agora eu trago esta afro, eu posso dizer afro-simware, é afro-simware, na verdade, porque eles fazem uma fusão, tipo afro, não é? Logo, pegam um determinado estilo, alguns toques de estilo zimbabueano, como nós sabemos muito bem, que a província de Tete, faz fronteira, com países, como Zimbabue, assim como Malau, não é? Então, há uma influência muito grande, há uma influência muito grande, desses puderem haver um intercâmbio, não é? uma sintonia, não é? Estou aqui, não se esqueça, estou aqui com um grande amigo, Keto, este homem aqui, homem de Horizont Line, homem de Horizont Line, sem memória não falha, sem poder falhar, que a Horizont Line ainda persiste, exatamente, mas é pá, eu não vou levar muito tempo aqui agora, exatamente, eu estava aqui a cumprimentar um colega, um amigo, não é? Da infância, um amigo cantor, computador e compositor também, então, o que eu fiz aqui, para começar, meus caros amigos, é, o que que eu fiz aqui, eu abri o Reason, não é? Abri o Reason, coloquei este mixer, não é? Passo a passo, estou a explicar agora, o que que eu fiz, eu coloquei este mixer, que é este misturador aqui, vim aqui no Crit, coloquei este mixer, coloquei este Kong, que é este aqui, está aqui o Kong, que é este aparelho, e este mesmo aparelho, este aparelho para bateria, não é? Vou mostrar agora na íntegra, para vocês verem, e também comecei já, do princípio, é isso que eu fiz, e coloquei já os outros aparelhos, este NXT, NXT, então, este, este, este Sub-Track, não é? Este Sub-Track para bass, não é? Esse é muito bom, é um aparelho muito excelente, muito bom para basses, e não sou também, este Malstrom, para outros, outros tipos de guitarra, e coloquei também aqui o Malstrom, eu usei aparelhos simples, de forma a fazer perceber aí, do outro lado, para que possa buscar os instrumentos certos, fazer tocar-se do melhor estilo de música, não é? Esse estilo de música, assim dizer, então, é, já, não se esquecendo aí, deixando seu like, subscrevendo neste canal aqui, para que possa dar um suporte, aqui do outro lado, aqui, é, 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 neste canal, Tony Angel Production, então, é assim pessoal, eu vou vos mostrar a bateria, vou ser muito breve, para não levar muito tempo, porque na verdade, tempo é dinheiro, eu não preciso levar muito tempo para explicar uma coisa muito bem simples, todo produtor, aquele que já vem mexendo o Reason, já consegue, já consegue tocar, já consegue ver, quais são os passos que eu segui, apenas, é, e vou mostrar o BPM, o BPM que eu usei, que é 124, usei, BPM 124, normalmente, que é esse BPM que tem usado, que tem usado para tocar, para fazer Afro Xinguere, o Malta Puto Nelson, aí, com os outros cantores, acredito, Malta Campira, Malta Uereva, para, existe muitos cantores, não sou também, é, Fernando, é, 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 mas outros, a memória me falha, vou me desculpar, para, 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 não ter mencionado, a todos os cantores, mas eu acredito, muito bem, que, brevemente, se tudo correr bem, vou, irei disponibilizar, irei, mencionar os nomes, mandar parabéns, para, 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 e um abraço muito forte para eles, ok? Então, a bateria, foi essa, não é, é essa, primeiro aqui, comecei por colocar um kick, este kick, não é, que o, 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 o seu parâmetro é este mesmo, que é a linha da própria produção, onde nós desenhamos, não é, entrei aqui, não é, entrei aqui, fui buscar o kick, que é este aqui, este kick aqui, para você encontrar, é só vir aqui, o fator, Reason Factor Sounds Bank, tu entras aqui, no, aqui no Redrum, eu não usei a drum para fazer a bateria, apenas usei esse Kong, não é, muitos usam o Redrum, mas eu quis, quis fazer uma coisa um pouco diferente, então, é assim, está aqui, eu usei este, aliás, desculpa, é este kick, não é, este BD Basics Wave, fiz ok, e adicionei lá, que é este aqui, este aqui, em seguida, coloquei aqui, este aqui, é o clap, não é, para acompanhar, depois busquei também, o estéreo, mas para ser um pouco breve e simples, deixa eu vos mostrar aqui, como é que as coisas foram feitas, na íntegra, não é, ainda vou abrir aqui, não é, a pista de bateria, a pista de composição de bateria, que é este aqui, que é aquela bateria que eu mostrei, peguei, logo vim aqui, peguei, esta coisa, como eu posso dizer, este é conga, não é, este é aquele clap que eu acabava de dizer, este é aquele estéreo, não é, este é o prato, este é o prato, não é, prato, ok, aqui, este é um tum-tum, não é, este é uma caixa, caixa, que é o que eu usei para compor, e você também pode fazer o passo de cópia, pode fazer lá o mesmo, da mesma forma que eu coloquei as coisas aqui, da mesma forma que eu desenhei, que posso fazer as mesmas coisas, se não encontrar aquele instrumento, você pode colocar um instrumento parecido, um instrumento parecido, deixa lá, para não, também, deixar um pouco, meio preocupado, deixa lá, mostrar, quando eu, por exemplo, este siné aqui, este siné, eu busquei aqui, busquei aqui, está a ver, não é, eu venho aqui no jazz kit, é uma pasta de jazz, é uma pasta de instrumentos de jazz kit, eu entrei aqui no Fortress Bank, vim aqui neste NXT, estão para se ver, não é, olhem bem, vejam bem isto aqui, para que não possam, depois eu entrei aqui no drum and percussion, entras aqui, entras no percussion, não é, aliás, desculpa, entras aqui em cima, vejam aqui, a pasta de jazz, estão aqui, os instrumentos são estes todos, onde você vai pegar, não é, cada instrumento, você querer pegar um conjunto, aqui tem quase todo o instrumento, tem a partir do kick, a partir do prato, estéreo, não é, o rim, a caixa, não é, e tum tum, toda brincadeira aqui existe, então o que você vai fazer, depois de ter feito aquilo aí, o que eu fiz, é, depois de eu ter colocado aqueles instrumentos, essenciais, daqueles básicos, que eu acho que devo, que eu acho que devo, é, enriquecer, o que que eu fiz aqui, é, vou, vou tocar agora nesse BPM, de 124, que eu, vou tocar agora para, para vos mostrar como é que as coisas foram feitas, ou como é que, é, os instrumentos vão soando, isso foi feito desta maneira, não é, o parâmetro é este, o kick aqui, o kick aqui, quer dizer, cada vez mais que você, o consoante, é, este BPM aqui, você vai colocando os instrumentos, vai jogando os instrumentos, e vai fazer, criar uma harmonia, tocar a bateria, não é, tocar a bateria, como, é, em conformidade com aquele estilo musical, ok, você tem que escutar o estilo musical, e poder ver como é que, é, os instrumentos foram colocados, foram estruturados, né, depois dessa fase aqui, eu coloquei uma guitarra, né, coloquei uma guitarra, e esta guitarra aqui, eu busquei no NNXT, não é, eu posso dizer que é uma guitarra sample, você também pode buscar qualquer guitarra, que é esta guitarra aqui, aqui, tu podes entrar aqui no NN, é, posso, assim, pode dizer, NN19, a própria pasta, entra na própria pasta, esse NNXT, tu entras aqui, aqui tem a pasta das guitarras, tu entras aqui, para ter, tá, então, vê, são guitarras, todas essas, é, se você selecionar, escolher uma boa guitarra, e aplicar, e ponto final, não é, então, eu, eu preferi, é, pegar esta guitarra, vou tocar agora, para vocês poderem ouvir, vou parar a bateria, e vou fazer, escutar apenas a guitarra, toquei aqui, neste piano rule, o piano é este, aqui, onde foi tocada a guitarra, e depois, peguei mais uma outra guitarra, para fazer, tipo, uma harmonia, de um casamento, certo, não é, para fazer um, para criar uma composição, uma composição, uma composição, é, harmônica, melódica, neste caso, não é, porque muitas das vezes, o que acontece, se nós formos a ver, é, o xinguer, ou seja, a marrebenta, ou seja, afro, para aqueles que tocam guitarra, nós encontramos o, o, o ritmo, encontramos o ritmo solista, e encontramos o bassista, não é, exatamente, não é, são três guitarristas que nós encontramos, já, então, vamos ver aqui também, esta segunda guitarra. A pedido de Jesus Canxixe, Jesus Canxixe de Tete, vai apanhar aqui, este vídeo foi muito especial para você mesmo, que quis aprender, que quis perceber as dicas de produção, como tocar um estilo de Puto Nelson, estilo, estilo original, é um estilo musical, originado na província de Tete, né, a província de Tete, então, é, 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 lá, pequenos produtores vão podendo surgir, cada vez mais vão poder apanhar como é que as coisas funcionam, já no Reason, atenção, este software é Reason, não é FL Studio, não se trata de Fruit Loops, atenção, esse é Reason, Reason e Fruit Loops tem estruturas diferentes, a única coisa só é que no FL Studio, o Reason, os instrumentos são hard, são fortes, são agressivos, enquanto que no FL Studio, os instrumentos são leves, já são cefados, tipo pré-equalizados, não é, a única diferença é essa, mas todos os softwares são excelentes softwares, são bons softwares para usar, não quer dizer que a FL Studio, porque foi um dos primeiros programas, é antigo, então não se usa, não, esquece, meu irmão, o que conta é criatividade, ideias, viagem, você tem que ter viagem, mano, muito mais por aí, você, exatamente, tem que viajar, você como produtor, ah, você, ah, depois vim, coloquei essa brincadeira aqui, esse, desculpa, é a minha maneira de falar, né, eu falo brincadeira, né, são brincações, são criatividades, isso é uma, trata-se de uma flauta, isso é sax, é flauta, deixa-vos mostrar como é que eu busquei, onde, é este aparelho, eu busquei através deste aparelho aqui, não é, este aparelho aqui, aqui, combinatório, combinatório, se você precisar de combinatório, é só vir aqui, está aqui esse combinatório aqui, depois entras aqui, na pasta, vais lá dentro mesmo, tu pegas Flute Out Vibe, não é, é Flute Out Vibe, tu vais encontrar, é só vir aqui no combinatório, no combinatório, é, procurares para o Flute Out Vibe, está aqui, Flute Out Vibe, está aqui assim, no Read and Pipe, é pipe, é uma flauta aqui também, ajuda muito, existem outras flautas diferentes, se você for encontrar uma flauta que, 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 deixa mais confortável, também, não, não faz mal, a ideia é tirar o resultado, não é? Depois peguei aqui o, o, o baixo, o bass, neste caso, né, o baixo, o bass está aqui, é, 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 é isso aqui, é o bass subtractor, não é, subtractor, você vem no crit, chama, está aqui, subtractor, subtractor, é, tu pegas o, o baixo, entras daqui, tu pegas bass guitar, bass guitar, é, é, é um excelente bass que a maior parte dos produtores usam para tocar, é, é, estilos musicais, é, para colocar em vários estilos, em, 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 em vários instrumentos, em vários conjuntos de, de, de instrumentos, e que acompanha muito bem, então, vou tocar ele, vou, 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 vamos ver como que, como é que está desenhado, como é que ele foi desenhado, hein, então, ele está aqui assim, ao ritmo local, um bassista pode fazer isso ao vivo, pegando uma guitarra, um bass, um baixo, isso é, é, fazível, é, fazível, praticamente, não, aqui, o que se quer são ideias, mano, ideias, você tem que ter viagem, quando você, você quer ser produtor, mano, tem que ter viagem, não é, para ficar aqui a sonecar, pegar o programa, aí brincar com ele fazer coisas que não se fazem tem que fazer coisas que se toca coisa que se ouve meu irmão não é Jesus canxi se apanha as dicas aqui meu irmão é valeu a pena de você aqui tivesse muita sorte para encontrar com produtores então a gente que anda mas nem beze mano ainda vou te mostrar vou te mostrar aqui mais um outro o cenário é que esta aqui fazemos de conta que o bpm está na tua mente o bpm bpm está aqui está aqui embaixo aqui mano está aqui 124 tempo da música 124 é só você fazer fazer e colocar esse tempo aqui começar a desenhar ali meu irmão não perca time não faz coisas que não se tem que fazer eu sei que muitos colocam bpm de 500 600 não sei o que é fazer coisas é coisa diferente qual é coisas infazíveis então é por último coloquei peguei aqui também por um malstrom você se quer colocar esses aparelhos todos aqui é só vir aqui no critico pegas o malstrom que está aqui esse malstrom bombas do gás e ele é de aparecer um parecido como esse e pronto e colocas aqui e vai na pasta dele logo que aparecer entras na pasta dele que é o malstrom por exemplo é este malstrom aqui tu entras lá dentro encontras aqui por exemplo eu peguei este aqui mono estéreo órgão aqui eu fiz ok fiz ok como como já está já está adicionado lá não posso fazer mais ok não é porque há de aparecer como outra aparência então é que eu fiz agora vamos ver como é que eu fui como que ele foi tocado como é que ele foi tocado órgão esse é um órgão órgão do malstrom o bpm na tua mente na tua cabeça mano então o que que eu vou fazer agora para não é fugir da vibe vou tocar todo o beat todo o beat todo instrumental para você poder sentir ouvir como que as coisas foram feitas é para fiz uma mini divisão é só para chamar a atenção daquilo que exatamente você também pode fazer não se esquecendo neste momento aqui deixe seu like deixe seu like subscreva neste canal aqui para fortalecer cada vez mais e fazermos sentir e voltá-los a postar mais vídeos sobre a produção musical apanha aí apanha a produção essa vai para meu amigo Jesus meu Jesus canxixe esse estilo de puto nelson é um estilo local local da banda é um estilo da banda que os madotas lá os mais velhos é esquecem seus problemas por causa desse estilo é um ritmo local é lógico é preciso respeitar cada estilo cada estilo musical é preciso ser respeitado cada zona tem um determinado estilo de música que tem que ser respeitado exatamente na verdade é um estilo divertido é um estilo muito bom dentro em breve eu vou chegar lá em tete eu quero chegar eu quero conhecer tete eu nunca cheguei em tete já cheguei em várias províncias mas tete tá me de ver eu quero chegar lá visitar estúdios sinceramente eu quero visitar estúdios para fazermos um desafio entre produtores entre produtores exatamente exatamente e aí e aí e aí e aí exatamente exatamente foi um cheirinho só para vocês poderem sentir e apanhar como é que as coisas foram foram feitas e aí eu paro por aqui mesmo para mandar beijinhos e abraço a todos produtos a todos amigos do deste canal aqui e subscreva-se nesse canal aqui para é deixe seus comentários fala do que que foi como é que as coisas foram foram desenvolvidas e é para não sugestões é comentários sempre estou falar de críticas nem críticas e se calhar elogios também né se não só também se houver alguma coisa que deixou você assim tipo é meio entristecido é preciso comentar para que possamos dialogar e quem sabe eu posso aprender de voz também do outro lado não é daqui e aí fazer nós fazemos um intercâmbio não é isso é que é bom isso é que é bom é a fique fique ligado fique com deus um abraço bem forte aqui é o Tony Angel produtor musical fui